Visão, tropinha, vídeo de hoje vai sobre o Vague, Vague, porra, se envolvendo uma confusão lá, a Mina, porra, a Mina é atendente da loja, tá ligado, meteu o louco pra cima do Vague, e eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, beleza, mas antes deixa o like já, já se inscreve no canal, certo, e, mano, bagulho doido, a Mina mesmo, ela é brasileira, e brigando com o cara lá na Europa, falando que brasileiro só vem lá pra fazer, é, foda, mano, olha a hipocrisia das pessoas reina, né, Eu vou mostrar aqui pra vocês, pra você pegar mais ou menos a visão do que aconteceu Tem três aqui, você não tem educação, querida, tem três aqui, você não tem educação, ó, bacana as coisas, aprende a trabalhar, amiga, aprende a trabalhar, agora é só o pessoal pra você Isso mesmo, vila, 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 pode filmar Só pode cobrar isso aqui, porra Olha, pau do fio Boa, moleque, fala, curtiu Vambora, caralho, de lambor Tem três aqui Eu fico pensando, né, mano, quanta xenofobia que não tem lá, tipo, em Portugal, tá ligado, com nós brasileiros, e daí, tipo assim, chega uma pessoa que é brasileira e fazendo um descaso ali com outro brasileiro, tá ligado, sendo que, tipo assim, ao invés de a gente se unir, é, enfim, bagulho doido, né, mano, chega a ser até feio, né, mano, eu fico até pensando nessa parada, né, mano, é foda O que vocês acham aí, Tropinha? Deixa nos comentários, não esquece também de se inscrever no canal e compartilhar todos, valeu? Forte abraço